Música Os cursos de tecnologia são uma ótima opção para quem deseja uma formação mais rápida e focada no mercado de trabalho. Em momentos de crise e maior dificuldade para se encontrar emprego, procurar uma formação mais técnica em menor tempo também é uma opção para os estudantes prestes a sair do ensino médio. Os cursos de tecnologia que a UFR oferece são cursos de graduação, são cursos superiores, mas são cursos que tem um diferencial muito importante, que é justamente de colocar um aluno no mercado de trabalho com uma maior rapidez. Então ele tem toda a base teórica e uma base prática bastante efetiva. Então toda a teoria que ele vê ele consegue aplicar durante o curso, para que? Para que em três anos, tem um curso de dois anos e meio, mas a maioria são três anos, que o aluno esteja apto a encarar o mercado nas mais diferentes áreas que a gente oferece aqui no CEPT. Na feira de cursos e profissões da UFR, também é possível conhecer as oito opções de cursos superiores de tecnologia, como o de luteria. O curso lida com a construção e manutenção de instrumentos musicais, sendo o primeiro do Brasil nesta modalidade de ensino superior. O curso de luteria é um curso bem, já é do setor de tecnologia e é um curso bem levado para a prática mesmo. A gente já começa o primeiro ano fazendo um cavaquinho, aprendendo a usar as ferramentas, utilizar os, trabalhar com a madeira. E a partir do segundo ano, a gente escolhe que família de instrumentos quer fazer. Já no curso de tecnologia em produção cênica, os futuros profissionais podem atuar como produtores de espetáculos dramáticos, circências, musicais ou de dança. O curso de produção cênica vai trabalhar na produção de espetáculos artísticos, de eventos. Quando nós abrimos o curso, ele tinha esse olhar para o cênico pensando nas artes do corpo. Então, o teatro, a dança, o que a gente foi percebendo ao longo desses 10 anos, o curso está pontuando aí, fazendo 10 anos esse ano, é que os alunos vêm entrando num outro mercado que a gente não tinha pensado e que isso é muito legal. Eles vêm atuando em museus, no campo das artes visuais também, em algumas produtoras de audiovisual. E também vêm atuando, enfim, na área musical também, com produção de shows, porque o curso trabalha com disciplinas cenotécnicas também, como sonoplastia, iluminação e visualidades. Então, acaba que os alunos vão se encontrando em diferentes áreas do campo da arte. Vale muito a pena fazer esse curso. Uma profissão bastante conhecida como a de corretores de imóveis também pode contar com o curso de nível superior aqui na UFPR. O curso de negócios imobiliários é um curso de tecnólogo, então é uma graduação, mas ela é curta, são dois anos e meio. Nesse curso, as pessoas que têm interesse em atuar no mercado imobiliário, têm disciplinas que tratam de todas as áreas necessárias para fazer um negócio sério, válido juridicamente e que atenda o mercado imobiliário, que é um mercado bem grande e com potencial de crescimento muito bom também. Então, tem disciplinas da área da administração, da área jurídica, da área da engenharia. Então, você, vindo para negócios imobiliários, você consegue fazer uma graduação rápida para tratar de compra e venda, locação, incorporação imobiliária, parcelamento de solo urbano, que são atuações dentro do mercado imobiliário bastante valorizadas.